Bom, meus amigos, a XP Investimentos divulgou mais uma pesquisa para a Presidente da República e também trazendo a avaliação do governo e de algumas instituições. Eu vou falar de algum desses números aqui com vocês, mas eu quero pedir o seu apoio para que se inscreva no canal Politizando, ative as notificações e, claro, se você gostar do vídeo, deixa aí o seu like, o seu joinha para cima. O primeiro dado que me chamou a atenção foi de que a avaliação do governo piorou. Era um governo que tinha avaliação de ruim e péssimo para 49% do eleitorado pesquisado e agora passou para 50, um ponto a mais. E o ótimo ou bom era 29, caiu para 26, três pontos a menos. O que faz com que a diferença que era de 20 passasse agora para 24. Pode não parecer muita coisa, mas é. O Centrão fica de olho nesses números porque ele pode aumentar o preço do apoio ao governo, pedir mais cargos, pedir mais espaço e pode ser que alguns deputados e senadores comecem a abandonar Bolsonaro preocupados com as eleições de 2022, já que eles tentam aí se descolar e não prejudicar uma eventual candidatura, uma tentativa de reeleição. Se Bolsonaro for reeleito, estou tratando de uma possibilidade, não daquilo que eu desejo, deixar isso bem claro, e é claro, aí no primeiro dia eles podem de novo se vincular ao governo ali e está tudo certo. Mas à medida em que as eleições se aproximam, pode haver uma debandada de deputados e senadores se a popularidade do governo continuar caindo como apontou essa pesquisa. Lembrando que o Centrão esteve junto com todos os outros presidentes. Abandonaram a Dilma, abandonaram o Collor. Então pode ser que ainda há espaço, sim, para o impeachment. Precisaria, sim, de uma mobilização de todos os partidos, ou pelo menos de uma forma clara e explícita, daqueles partidos que hoje fazem oposição a Bolsonaro. Alguns deles ainda mantêm a estratégia de sangrá-lo até 2022, na intenção de que ele chegue lá fragilizado e se torne uma vítima ou uma presa mais fácil, sobretudo, daquele que hoje polariza o debate, polariza a preferência do eleitorado, que é o Lula. A forma como Bolsonaro administra o país também piorou. Ela era desaprovada por 58% do eleitorado, agora é por 60%. E ela era aprovada por 35%, agora é por 34%. A avaliação sobre a atuação de Bolsonaro em relação ao enfrentamento do coronavírus, ela se manteve como em maio. 50% a considera ruim e péssima. 22%, melhor dizendo, ótima e boa. Esse número é sempre chamativo. Eu não sei como que tem 22 de cada 100 brasileiros achando a forma, essa atuação que o governo lida ótima e boa. É impressionante isso, eu não me conformo. Confiança nas Forças Armadas. Isso aqui me deixou muito preocupado. Porque a gente fala sempre que o governo está deteriorando a imagem das Forças Armadas e tal. E aí vem a pesquisa e prova isso. Hoje, 58% ainda confiam nas Forças Armadas. 36% não. Esse número já foi bem melhor. Em dezembro de 2018, antes do governo assumir, 70% confiavam e 24% não. Então a gente percebe como que isso, como que a atuação deste governo tem sido lesiva à imagem das Forças Armadas junto à opinião pública. E então, para presidente, aqui a XP traz apenas um cenário. E ela aponta que Lula, que tinha 29 em maio, passou para 32. Pegando um movimento diferente do poder data em que lá o Lula caiu. Bolsonaro tinha 29 e cai para 28. No poder data, Bolsonaro melhorou. Então aqui também há outra diferença. Moro aparece com 7. O Ciro, que tinha 9 na XP de maio, aparece agora com 6. Muito diferente do poder data em que o Ciro tinha 6 e foi para 10. Huck tinha 5, caiu para 4. Mandetta 3, Dória 3 e Boulos 2. Por que que dá essa diferença? Pode ser alguma divergência aí de metodologia. Cada instituto, às vezes, tem um critério. Mas um dado que me chamou a atenção é que a XP, ela entrevistou mil eleitores. Enquanto o poder data, 2.500. Pode ser isso? Pode ser. Uma outra diferença é que na pesquisa poder data, você não tem a presença mais do Moro. Eu até esqueci de citar esse detalhe, que só me chamou a atenção porque eu fui buscar os dados de maio e o Moro estava lá e não está mais no de junho. E a gente percebe que esse voto do Moro pode, e claro, ele se dilui. Eu disse em outras pesquisas, não vai só para um. Mas, claro, quando você tira um desses representantes da chamada terceira via, você pode mudar assim todo o cenário. Então eu espero que nas próximas pesquisas da XP o Moro não esteja, até porque ele já disse aí, já deu declarações para os seus patrões nos Estados Unidos que não será candidato. E aí a gente tem que ver também como é que fica a situação do Hulk, enfim. Então a gente tem que avaliar essas diferenças entre uma pesquisa e outra. Em relação ao segundo turno, nós tivemos aqui Lula, que na poder data viu a sua diferença cair drasticamente, e eu analisei no outro vídeo isso. Aqui ele vê essa diferença aumentar, uma coisa muito diferente. A diferença que era de 2, já que em maio Lula vencia por 42 a 40, agora ele vence 45 a 36. Uma diferença que era de 2 foi para 9. O Ciro, detalhe, é isso aqui interessante. Ele perdia para o Bolsonaro por um ponto, e agora ele aparece ganhando com a diferença de 4. Vence de 41 a 37. Então isso me chama a atenção. O Ciro cai no primeiro turno, mas cresce no segundo. Algo curioso. Na poder data, o Ciro também cresceu. E tem uma diferença muito grande em relação ao Bolsonaro. Bolsonaro que ganha do Hulk, ganha do Boulos e ganha do Dória. Ele empata com o Moro, segundo a XP Investimentos. O Lula ganha do Moro. Nós não tivemos a simulação Lula versus Ciro. Eu acho interessante porque eles fazem do Boulos contra Bolsonaro e não fazem do Lula contra Ciro. Então é estranho, realmente. E a gente precisa guardar, pessoal. Eu tenho sempre dito aqui, e vou insistir nisso. A gente não pode usar pesquisa para definir voto. Nós estamos a 16 meses das eleições. Não é porque agora Bolsonaro e Lula se rivalizam no primeiro lugar, em segundo, alterna. Hora um passa, hora outro passa, que a gente vai... Ah, então eu vou votar no Lula porque eu não quero o Bolsonaro. Ou vice-versa. Eu vou votar no Bolsonaro porque eu não quero o Lula. Nós temos 16 meses até lá. Muita coisa pode acontecer com todos os candidatos. Vários deles que hoje são colocados aqui podem nem ser. Por exemplo, se Bolsonaro sofre um impeachment, como é que fica o cenário? Para quem que seria beneficiado, de uma maneira mais direta, de uma saída dele? Alguém pode pensar, não, mas aí qualquer um que ele pedir voto vai ter a mesma quantidade. Não vai. A gente percebeu que em 2018 o cenário com Lula era um, com Haddad foi outro. Então isso é interessante ser dito. Lula e Bolsonaro são populistas. Eu não estou nem usando esse termo no sentido perforativo, não. Eles têm o seu carisma da forma como tem. E eles têm um público, de certa forma, que vota neles, mas não estaria disposto a votar no outro mesmo que eles peçam. Então a gente não pode precipitar e querer trazer para agora uma definição que deve ser feita em outubro ou em setembro, quando as coisas se aproximarem. Nós temos que avaliar o projeto de cada um. O que cada um deles defende. Olha, você que gosta, que defende estatais, o que é que o Lula, por exemplo, pensa sobre, eventualmente, a privatização da Eletrobras? Ele até postou realmente essa semana, tem uns dias já, um tweet contra a privatização da Eletrobras. Mas em março, ele, diante do Reinaldo Azevedo, disse ser a favor, não ver com grandes resistências, tornar a economia mista a Petrobras, Furnas e Caixa, por exemplo. Então é necessário a gente ter muita calma, ter muita paciência, porque muita coisa pode acontecer, os partidos estão se movimentando em relação a palanques estaduais, e o que a gente não pode é tentar trazer para agora uma decisão que vai ser feita lá na frente, ou simplesmente achar, há 16 meses das eleições, que elas se resumem a dois candidatos. Isso não é verdade, mas fiquem atentos, porque os dois que estão em cima, eles vão tentar, de todas as formas, rivalizar entre si, destruir alternativas que tentam chegar lá, porque, para eles, a polarização é extremamente benéfica. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui do canal Politizando.